Nesta vídeo-aula aprenderemos alguns segredos da ferramenta Bezier, como fazer interpolação, que aí você vai entender uma espécie de clone. Aprenderemos como usar padrão ao longo do caminho, que já foi visto em uma outra vídeo-aula, mas nessa especificamente nós vamos fazer um laurel ou louros da glória. Se você procurar no Google pela palavra laurel, você vai ver muitas imagens dessas, sendo que a maioria delas são comerciais, não livres. Então nós vamos aprender como criar a partir da folhinha que nós temos aqui. Então você vai escolher a ferramenta Bezier, que é a segunda canetinha aqui na nossa barra, e você vai dar um clique simples, aí você clica e arrasta, aí no topo que vai ser da folha, você dá um clique e segura, arrastando, aí você dá um terceiro clique, no quarto clique você vai clicar e arrastar, para fazer essa curva que tem ali. Ok, agora você volta para cá e de novo, clica e arrasta. Dá um clique e finaliza a nossa figura. Eu vou tirar esse nó a mais que ficou aqui. E é basicamente isso que vai ser a folhinha que nós vamos trabalhar. Ela tem aqui um... O que é que eu posso fazer? Eu posso botar um preenchimento preto e retirar o contorno. Eu vou dar um pequeno ajuste aqui para ficar mais reto essa linha aqui. Vou mover, desculpem. Vou ver se não um pouco para cá e esse um pouco para cá. Deixou a folha mais retinha. Beleza. Agora eu vou angular essa folha. Vou fazer aqui fora da página. Eu vou usar a ferramenta colchete. Eu faço uma folha aqui. Duplico com o CTRL D e dou uma H para virar na horizontal. Deixo ela sobreposta dessa forma. Só que uma delas eu vou deixar ligeiramente mais para cima. Daí eu seleciono as duas. E CTRL SHIFT mais você solda, apesar de não se sobreporem. Daí você dá um CTRL D e duplica. Eleva até uma certa altura. E aí você diminui o tamanho. Não tanto, mas um pouquinho. Daí você seleciona as duas. E vai em extensões. Gerar do caminho. Interpolar. No interpolar nós vamos simplesmente marcar em pré-visualização. Já deu o que queríamos. Se não ficar legal, você pode usar na hora de juntar as folhas o CTRL K que é combinar. Ou CTRL SHIFT mais. Porque eu já, nos meus experimentos, algumas vezes elas gerou deformidades. Mas aí eu vou aplicar. E vou fechar. Daí eu vou agora fazer o caminho que vai determinar essa curva. De novo com a ferramenta BASE. Você dá um clique arrastando para a sua esquerda. Ele gera uma curva. Desculpa aí o barulho. Agora você clica e arrasta. E finalmente você dá dois cliques. Notou. Essa vai ser a curva que nós vamos usar. Ok. Essa curva, detalhe é que essa curva ela tem que estar no nível abaixo dessa figura. Então eu vou me certificar fazendo, clicando aqui na barra. Daí agora eu clico nas nossas folhinhas e vou de novo em extensões. Gerar do caminho, padrão ao longo do caminho. Você tem que escolher padrão é vertical e clicar em pré-visualizar. Agora eu vou aplicar e vou fechar. Você pode também agora dar uma mexida no caminho. Para que ele ocupe o repasse por todas as folhinhas. E você pode também usar uma dessas. Eu vou dar um CTRL U de desagrupar essas folhinhas. Vou dar um CTRL K, CTRL SHIFT K para separá-las. E vou colocar uma delas aqui. Sendo que eu vou girar ela um pouquinho. Vou botar aqui uma cor vermelha para enxergar melhor. Eu vou fazer um recorte nela usando a ferramenta Bezier. CTRL SHIFT menos. E aí eu encaixo essa folhinha aqui. Só que eu vou dar um pequeno giro nela para ficar mais bacana. Aí eu dou um... Agora no nosso caminho aqui eu vou converter ele. O caminho para converter contorno em caminho. Para que eu possa... Porque agora ele passa a ser um objeto sem contorno. Ele passa a ser um objeto preenchido. Certo? E aí eu vou com o CTRL SHIFT mais soldar com essa folhinha. Obviamente eu preciso tirar alguns nós aqui. Para deixar o caminho bem reto. Se eu precisar também eu dou um ajuste. Em alguns nós aqui das outras folhas. Para ficar um galho bem feitinho. Ok. Aí agora você seleciona esse laurel. Um lado. Dá um CTRL G para agrupar. Um CTRL D e um H para virar na horizontal. Basicamente é isso. Qualquer coisa você dá uma revisada nessa videoaula. Que é lá desses conceitos. É interessante. Você pode ver algumas videoaulas sobre o Corel e sobre o Inkscape. Especificamente sobre a ferramenta Bezzi. Porque aí você vai descobrir esses segredos de como fazer essas curvas. E aproveite para rever e entender melhor esses segredos de interpolação e padrão ao longo do caminho. Até a próxima aula. Divirta-se. E aí E aí